Música Novas medidas foram anunciadas pelo governador José Ivo Sartori para reforçar a segurança. Foi autorizada a concessão e renovação de abonos de permanência de policiais militares que estão para se aposentar. Dentro daquilo que nos permite o ajuste fiscal e que tudo o que nós fizemos até hoje nos permite fazer isso e nós estamos fazendo isso desde o começo do governo com todas as dificuldades, mas agora vamos conseguir liberar os requerimentos de concessão e a renovação de abonos de permanência. Existem muitas solicitações e nós queremos diminuir a saída dos efetivos da Brigada Militar pelo tempo que eles poderiam se aposentar, então nós queremos dar esse abono e tenho certeza que esta é uma ação que tem efeito imediato na manutenção dos efetivos, mas é também uma atitude de que o Gabinete de Gestão e Segurança encontrou para a valorização da Brigada Militar. Outra medida anunciada é o aumento da gratificação para que os brigadianos aposentados voltem à ativa para atuar na Secretaria da Segurança Pública. O projeto de lei será encaminhado em regime de urgência à Assembleia Legislativa. Vamos, nesse aspecto, autorizar a recontratação de até 500 policiais militares aposentados para atuar exclusivamente em escolas, no vídeo monitoramento junto com os municípios e serviço administrativo, liberando policiais militares que estão no serviço administrativo hoje para ficar no papel de trabalho na rua, no efetivo controle de toda a cidade. Obrigado. 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 Obrigado.